Fala galera, é isso aqui com mais um vídeo e hoje vou ensinar como fazer uma estratégia de marketing para sua marca em apenas alguns minutos. Primeiro você pesquisa no Google estratégia de marketing e você vai pegar aqui uma base de estratégia de marketing boa. Você vai pegar sempre uma estrutura para jogar no chat GPT. Você pega esse texto aqui todinho, por exemplo, se depois que você ler e ver que faz sentido assim, uma estratégia específica, você pega tudo e vai colocando dentro do chat GPT assim em partes, para que ele entenda a estrutura toda. Eu, por exemplo, peguei aqui o método AIDA e peguei todo esse texto aqui, estruturando e definindo cada parte da AIDA e como funciona e com exemplos. Eu pego tudo isso e coloco no chat GPT e peguei os 6Ps do marketing, 6Ps do... não, 6Ps do marketing não, 6Ps do... copy, do copy, do copyright. 6Ps do copyright e peguei também esse texto, joguei tudo lá e pedi para ele assimilar e colocar para dentro da memória, né? metodo AIDA que peguei o texto todinho. Você pode colocar em parte, vou colocar para você uma estrutura que é a hora que você absorva e coloca na parte e depois coloca outra parte e assim vai. Depois que tiver, você pede para ele renomear essa estrutura, porque você vai conseguir citar toda aquela estrutura gigante com apenas uma palavra. Depois que você estruturar e tiver todo aquele bloco de estratégia, aí que você começa a personalizar. Com base em tudo acima, crie um planejamento mensal para uma marca e coloca a sua marca e aposta, esse aqui é o que eu criei, aquisição cliente, fazer cliente, sentar por meio, aí você tem que ter uma pesquisa prévia um pouco da sua marca, né? Sobre como funciona a sua marca, o que ela entrega, quais são os serviços, quais são os produtos, os produtos principais e aí você dá aquela personalizada. Depois que você pega aqueles textos, aqueles textos de SEO do Google e coloca lá, porque ela vai dar uma estrutura bem mais rápida para você. Aí depois que você tiver detalhado, aqui eu nem detalhei tanto quanto aqui, né? Baseado nesse texto gigante aqui. Mas tem sempre essa lógica. Você pesquisa um método que você identifica que é certo que alguma empresa já validou, coloca pra ele absorver e com mais disso você personaliza em cima. Normalmente, pra você fazer também pra outra empresa, você pega no Instagram. No Instagram eu vou usar o Thiago Negro, né? Só de exemplo. aqui você, por exemplo, de uma marca que já tá bem organizada ou pra algum profissional, você pegaria informações dele aqui e personalizaria com esses dados, né? Você pega uma informação, pega isso aqui, o nome dessa marca é essa, tem isso aqui, quais são os valores, que ele é casado, fundador, ator delírio, mercado financeiro. Aí você pode até pegar uma parte da landing page dele, também, sempre pegando as informações e colocando lá pra dentro e personalizando ainda mais. Sempre você pega informação mais crua e teórica e coloca pra dentro da memória, pede pra nomear e faz ela personalizada com alguns tópicos. Isso é bem mais simples do que pegar um prompt e você ir criando aos poucos, porque normalmente não vem um resultado bom e vem algo genérico. Quando você personaliza com muita informação, ela já vem mais concisa, né? Concisa pra caramba, já pronta pra uso. A da AIDA é boa porque ela sempre separa em atenção, desenvolvimento, chamada e proposta e chamada. Então sempre vai mais simples de você criar em cima. Então é isso. Acho que você deu pra entender mais ou menos a lógica assim que eu utilizo. E sempre em cima disso também. Eu também usei essa estratégia de SEO. Fui lá, peguei essa estratégia de SEO, lá com você ter nota 100, fui colocando tudo dentro aqui, aos poucos. Pode demorar um pouco mais, mas depois você colocar tudo e pedir pra criar, já vai sair com o resultado bem definido e já deu um resultado pra caramba pra mim. Você pega essa estratégia já feita, coloca pra dentro e personaliza pra você. E como fazer essa personalização? como personalizar 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 uma ah, não, melhor o que uma estratégia de marketing tem que ter aí aí você consegue pegar essa informação aqui e tacar lá pra dentro pra você ganhar esse tempo e ter essa esse destrinchamento, essa segmentação do que você precisa trazendo claro pra sua marca, colocar o nome da sua marca, o que ela faz, o que ela produz, quais os benefícios dela e também usar comparativos de outras marcas então você consegue ter já feita pra um mês de post ou dois meses de post uma semana bem detalhada e eficiente como um funil completo em apenas algumas horas e ou minutos né, se você tiver paciência de ficar tacando texto ali dentro e personalizando e melhor de tudo se você tiver a consciência do que você vai entregar então é isso, acho que ficou claro esse insight assim de como você cria uma estratégia mais rápida com bastante estratégia já feita validada e consolizada no mercado pra sua empresa que sair pra qualquer área